Bom dia terceiro ano. Hoje, né, após o dia das crianças, né, espero que vocês tenham se divertido, né, estamos de volta para a nossa bautura. Dia 13 de outubro, tá? E gostaria de parabenizar, né, todos vocês, o dia foi ou não tem mais, mesmo assim, né, vocês merecem os parabéns. E hoje nós vamos pesquisar do livro, porque nós temos ainda a continuação dos assuntos referentes aos animais. Nós já falamos várias coisas sobre eles, né, nós já falamos sobre os animais vertebrados e invertebrados, falamos um pouco sobre a locomoção, né, como é que esses animais saem de lugar para o ovo, como o corpo dele é coberto. E hoje, a gente vai ver, ó, lá na página 127, ó, vocês estão vendo aqui, né, está falando sobre a alimentação dos animais. Tem animais que eles até tentam sobreviver em outros lugares, mas eles não conseguem. E isso acontece justamente por conta da alimentação deles, né, tem animais que eles se alimentam, por exemplo, só de bebidas e vegetais, que são as plantas. Tem animais que precisam de outros para poder se alimentarem e tem lugares que se eles forem, eles não vão achar aquele alimento que eles necessitam, certo? E vocês estão vendo que tem uma imagem, e nessa imagem tem assim, o que pode acontecer com as serpentes caso os coelhos desapareçam? E que esse alimento a cada ser vivo mostrado na ciência? Nós estamos vendo, né, que tem três animais aí, né, tem o coelho, tem a serpente, né, tem a cobra, e tem a ave. E eles dependem um do outro para poderem se alimentar, né, a ave precisa da cobra como alimento, e a cobra precisa do coelho. Mas o coelho, ele é um animal ervido, então ele come a cenoura, que é vegetal. Então, se o coelho, ele desaparecer, né, a cobra vai ficar sem alimento. Se a cobra desaparecer, a ave vai ficar sem alimento também. Então, muitas vezes também, é isso que leva os animais à extinção. Por quê? Tem animais que deixam de desaparecer, né, desaparecem de vez, e tem outros animais que precisam deles para se alimentar. E quando vão procurar alimento, não acham. Por quê? Esses animais que serviam de alimento, já desapareceram, né? Aí vocês têm embaixo da imagem, dizendo assim, com exceção dos seres autóctopos, como as plantas, que produzem seu próprio alimento, todos os demais organismos vivos se nutrem de outros seres vivos, causando uma relação de dependência entre eles. Essa relação alimentar existente entre os seres vivos da natureza, na qual uns dependem dos outros para sobreviver, é denominada de cadeia alimentar. Na imagem acima, temos um exemplo de cadeia alimentar. O coelho se alimenta dos vegetais, a serpente se alimenta do coelho e o gavirão come a serpente. Quando a gente fala de seres autóctopos, são justamente as plantas, e as plantas, elas não precisam se alimentar de animais, não. Elas mesmas produzem o alimento delas, só que a gente não vê essa produção. Mas, quando a planta tem a raiz, então ela vai retirando do solo, dos sais minerais, tudo aquilo que elas precisam para se desenvolver. Quando chove, as plantas absorvem a água da chuva, então ali já é uma forma também dela não ficar com sede, dela não ficar resseca, certo? E existem, inclusive, algumas plantas que são bem curiosas, como, por exemplo, os cápitos. Aí a gente olha para o cápito e a gente diz assim, como é que esse cápito sobrevive num lugar seco, feito aqui, naquela parte ali do agréstico, sertão, naquela área árida. E a gente vê que o solo, ele é bem seco, o clima de lá, o sol é muito forte. Então, assim, é muito quente. Mas, os cápitos, eles têm uma coisa que poucas flores têm. Os cápitos, eles, vocês já viram que os cápitos deles são bem grossos. Então, eles, quando chovem, por meio que seja pouquinho, eles juntam a água da chuva nos cápitos deles, que são bem grossos. E eles vão usando aquela água aos poucos. Então, por isso, que eles conseguem sobreviver e tem outras plantas que não conseguem. Porque eles passam, limpam, com aquela água que eles armazenaram, que eles guardaram da chuva, dentro do calo deles. A mesma coisa, a gente vê aqueles camelos ali no deserto, né? Aí diz assim, o nosso deserto é tão seco, é tão quente. Como é que eles conseguem sobreviver? Tem aquelas corcovas, aquelas partes altas que eles têm nas costas. Então, eles também, o que eles beberem de água, eles conseguem guardar e andar bastante, né? Caminhar bastante, passar um tempo em quando, sem se descer. Então, por isso que eles conseguem sobreviver lá no deserto. E tem outros animais que não conseguem, certo? Aí, vocês têm embaixo, essa imagem, mostrando a cadeia alimentar. Também, certo? Então, vocês estão vendo, né? Que as plantas fazem parte dessa cadeia, assim como os animais. Só que as plantas, na cadeia alimentar, elas servem de alimento. Porque elas não vão precisar de outra planta para poder se alimentar. Não vão precisar de um animal, né? Já que elas mesmas, elas mesmas produzem seu topo alinhão, certo? Aí, vocês estão vendo, na página 128, nós temos assim. Os vegetais são capazes de produzir seu próprio alimento. Por isso, esses seres são chamados de produtores. A planta representa o produtor da cadeia alimentar, mostrada na página anterior. Os seres produtores também são encontrados em ambientes aquáticos. As algas e algumas bactérias que realizam a fotocífero, são produtores que vivem na água. Os consumidores são seres que se alimentam de plantas e de outros seres vivos, pois não produzem seu próprio alimento. Na imagem da página anterior, são representados pelo gafanhoto e pelo mocego. Dentro dos consumidores, existem os herbívoros, que se alimentam de vegetais, e os carnívoros, que se comem outros animais. Seres que se alimentam de plantas e animais são chamados de monívoros, certo? Então, tem animais que eles precisam de outros para se alimentar. Então, eles são chamados de carnívoros. Aqueles animais que se alimentam de plantas, que no caso aí o colírio traz o nome de vegetais, são os que são chamados de herbívoros. E os anívoros são aqueles que podem consumir tanto plantas quanto animais, certo? Aí, vocês estão vendo aí o exemplo, o desenho do gafanhoto, não é? Vem até dizendo que ele é um herbívoro, porque o gafanhoto come plantas, come folhas de plantas. A serpente é um carnívoro, porque a serpente, ela se alimenta de outros animais, tá? E também nas aves, no meio das aves, existem algumas, que inclusive são chamadas até de aves de rapina. São aves que se alimentam de outros animais. A coruza, o gavião, o urubu, eles sempre estão, né? Aqui perto, vocês podem ver que fica sempre o urubu ali em cima. Porque sempre ficam os pássaros por ali, os pombos, então, eles ficam, ele fica ali, né? E ali vai ser o alimento dele, ou o passarinho daquele, ou o pomba daquele, pode ser o alimento dele, tá? Aí, ó, vocês também veem os seres decompositores. Os seres decompositores são os pombos e as bactérias. Quando um animal morre, se passar muitos dias, não precisa nem passar tantos dias, se passar algumas horas, a gente vê que esse animal, ele começa a ficar com mau cheiro. Então, a gente vai ver também que ficam os bichinhos devorando esse animal. Então, isso é um processo de decomposição. Então, as bactérias e os pombos ajudam nisso. Porque se eles não consumissem esses animais, eles iriam ficar ali, ó, por muito tempo, mesmo depois de mortos. Certo? Então, vocês vão fazer a página 129. Aí tem assim, primeiro, desenhe uma cadeia alimentar no espaço abaixo, abordando todos os seus componentes. Não se esqueça de colocar o nome de cada um. Vocês têm, inclusive, dois exemplos, né? De cadeia alimentar, na página 127. Tem esse desenho de cima e tem o outro, né? Aí você vai desenhar a plantinha, vai desenhar o animal que se alimenta aí da planta, não é? E vai desenhar outro animal que se alimenta desse animal que está se alimentando da planta também. E no segundo, você vai ler as frases e completar os espaços com essas palavras que têm de lado. Vocês têm cadeia alimentar, energia, produtores e alimento. Certo? Aí vocês vão ler as frases e ver qual palavra se encaixa, tá? Então, vocês estão em casa, podem pausar, podem pausar o vídeo. E daqui a pouco a gente retoma para fazer a correção. Quem já fez o primeiro, né? Então, eu vou, só para vocês lembrar, né, que foi o desenho. Vocês poderiam escolher ou esse desenho de cima ou esse desenho que vocês têm aí embaixo, certo? Na página 127. Então, agora a gente vai fazer a correção do segundo, né? Para que a gente possa ver, né? Para que a gente possa ver quais palavras se encaixam nas frases. Então, letra A, B, C, até a letra C, né? Então, dê assim, complete os espaços com as palavras do quadro abaixo. Aí a gente tem como opção, cadeia alimentar, energia, produtores e alimento. Letra A, as plantas, as algas e algumas bactérias fazem parte do grupo dos produtores. Muito bem, produtores. Produtores. Certo? Letra B, é bom alimento. Alimento. Que os seres vivos serviram a? Energia. Energia. Energia necessária para sobreviver. Letra C. Isso. Cadeira alimentar. Cadeira alimentar é o processo de dependência alimentar existente entre seres vivos, né? É aquilo que a gente vive. Um ser vivo depende do outro, né? Tem plantas, tem animais que dependem das plantas, apesar das plantas não dependerem dos animais ou de outras plantas para se alimentarem, mas elas produzem o próprio alimento delas. Tem animais que dependem dessa planta para se alimentarem e tem animais que dependem de outros animais para poderem se alimentar, certo? Então, vocês vão precisar agora do caderninho de vocês, tá? Lembrando que é de ciências, tá? Então, vocês podem pausar o vídeo quem está em casa, para acompanhar. Então, primeiro, a gente tem assim. Responda, letra A. De onde os seres vivos obtêm a energia necessária para sobreviver? Muito fácil, né? A gente, para poder ter saúde, para a gente poder sobreviver, a gente precisa de... A gente precisa de... Letra B. Como são chamados os seres que fabricam o seu próprio alimento? As plantas, né? A gente viu que elas produzem o seu próprio alimento, que elas são totalmente independentes, né? Se a gente for olhar nesse aspecto, tá? Elas não dependem de outros seres vivos para poderem se alimentar. Então, como elas produzem o seu próprio alimento? O nome é bem parecido desses seres que produzem, tá? Então, vocês podem pausar o vídeo, tá? Para poder copiar. Daqui a pouco eu vou colocar a letra C, tá? Vou passar aqui do outro lado. Então, na letra C, a gente tem quais são os únicos seres produtores? Eu falei até agora, mas o nome deles. Então, eu até disse, olha, só eles ou só elas produzem o próprio alimento. Tanto é que elas são chamadas de autônomos por produzirem esse alimento, né? Elas, aquele ser vivo que eu disse, que ele não depende de nenhum outro ser vivo para se alimentar. Nem depende de outros animais, né? Enfim, então hoje vocês têm essas três letras para poder responder, tá certo? Façam. Na próxima aula a gente faz a conversão. Tem gente que sempre manda a gente cuidar pelo aplicativo, também tá certo? Então, hoje a gente termina aqui, tá? Aguardo vocês na próxima quarta para a nossa próxima aula da disciplina de ciências. Aguardo vocês na próxima aula da disciplina de ciências.